Olá, meus queridos amigos, continuamos com o nosso estudo. Depois de responder a habilidade sobre a grandeza de Deus, Jó começou o seu último discurso do livro. Ele fez um resumo de todo o debate e reafirmou a sua inocência. O capítulo de hoje, 27, é o começo desse discurso de Jó. Vimos que os amigos de Jó queriam que ele reconhecesse que era um terrível pecador e que exatamente por essa razão estava sofrendo tanto. Mas acontece que se Jó fizesse isso, estaria se tornando exatamente aquilo de que era acusado, um mentiroso e enganador. Se ele admitisse que estava sofrendo por causa de pecados secretos, estaria desmentindo o próprio Deus. Pois o Senhor disse duas vezes que Jó era um homem justo e que se desviava do mal. Com a consciência limpa diante de Deus, o patriarca começou o seu discurso dizendo que não voltaria atrás. Ele tinha convicção de sua retidão. O verso 6 é enfático. A minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Jó não iria trair sua consciência apenas para agradar os amigos e não usaria de falsa modéstia para ganhar o consolo deles. O verso 4 expressa a sua decisão. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Os versos 7 a 10 preparam o caminho para uma inversão interessante. Jó diz que ímpios eram aqueles que o acusavam de impiedade. Essas pessoas não estavam realmente ligadas a Deus e o Senhor não iria atendê-las quando passassem por um momento de dificuldade. Finalmente, Jó usou as armas de seus amigos contra eles mesmos. Ele concordava que um dia os ímpios seriam castigados por Deus. Com base nisso, descreve uma série de desgraças que iriam sobreviver a eles, mas acrescentou algo especial. Ele disse que, do mesmo modo que os perversos seriam punidos, os justos seriam consolados, ainda que sofressem durante a vida. Como podemos ler nos versos 16 e 17. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso. Mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. Jesus Cristo também ensinou que os que choram serão consolados. A Bíblia está cheia de promessas confortantes para aqueles que sofrem e seria estranho se neste livro fosse diferente. Deus está convidando você a confiar na promessa dEle de que um mundo muito melhor está por vir. Um mundo em que aqueles que foram injustiçados nesta vida andarão por ruas de ouro e onde aqueles que morreram de sede poderão provar da água que sai. do trono de Deus. Amigo, tenha certeza de que o céu vale cada sofrimento deste mundo tenebroso. E o abraço que receberemos de Cristo nos recompensará por todos os momentos de dor que precisamos enfrentar na jornada de fidelidade a Ele. que essa certeza conforte você nas lutas do dia de hoje. Amém.